Isso é o Mandelão da zero onze só solta as cura filho da puta DJ da lanza 4 porra Aqui é o MC, brinquedo tá mandando passar peca No pique do vice-versa, no pique do vice-versa Bebeca no peca no pau, pau na peca, pau na peca Bebeca no peca no pau 8 8 10 11 11 12 12 12 13 14 15 16 Fica de 4 piranha safada que o menor é ele que vai te burrar Fica de 4 piranha safada que o menor é ele que vai te burrar Então fica de 4 nós vai te botar Fica de 4 nós vai te botar Um é mais equato, ele que vai te burrar Um é mais equato, ele que vai te burrar É o GG menor Z4 que tá no toque do mandalão